Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde. O ministro Ricardo Barros anuncia melhorias para a rede pública de saúde. Vamos acompanhar. O que mais? Diretores deve ser, né? E vamos falar inicialmente sobre os cursos de residência médica. Tem a palavra a reitora Angela Maria. Boa tarde. Quero cumprimentar o ministro da Educação, Ricardo Barros, os componentes dessa mesa, nosso colega presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, professor Kleber Moraes. Cumprimentar o secretário Francisco, nossos colegas aqui da EBSER, e cumprimentar toda a rede de comunicação aqui presente para essa entrevista. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem trabalhado com muitas parcerias, porque é uma universidade que atua em diversas áreas, mas na área de saúde nós temos diversas parcerias, como na área de produção de medicamentos. Temos, já hoje pela manhã, trabalhado e assinado convênios aqui com o Ministério da Saúde, com parcerias de desenvolvimento tecnológico, público-privado. São mais quatro acordos assinados hoje pela manhã. E hoje aqui eu tenho uma grata satisfação de anunciar mais uma parceria que nós firmamos com o Ministério da Saúde, com o apoio do Ministério da Saúde, para a capacitação dos servidores do SUS. Nós firmamos uma parceria que faz parte da implementação do Programa Mais Médicos, e, desta feita, cuidando da capacitação de preceptores na rede de hospitais universitários, que estão sob a gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nós vamos fazer a seleção para esse curso de especialização em abril. Vai caber a EBSER para fazer essa seleção de 2.500 servidores SUS que estão nos hospitais universitários para essa capacitação. E nós iniciaremos essa capacitação em abril. Ela será feita à distância na plataforma AvaSUS, que é também um produto das nossas parcerias, o FRN e outras universidades públicas do Brasil. E, portanto, teremos mais um espaço, ministro e colegas jornalistas, de capacitação que vai beneficiar não apenas a qualidade do serviço da assistência que é prestada pelos hospitais universitários, mas também a qualificação acadêmica, porque nós temos nos hospitais universitários a formação das pessoas que estão na área de saúde, não apenas a formação médica, mas a multiprofissional que se encontra com internatos e toda uma ação formativa nos hospitais universitários. Eu quero aqui dizer do grande impacto que essa ação vai ter, mas também registrar nesse momento que o Ministério da Saúde tem recebido os projetos de universidades federais. Fui presidente da Andifes, que é a Associação dos Reitores das Universidades Federais, e sou testemunha de que as universidades federais têm um planejamento e uma oferta e uma capacidade de realizar projetos com apoio do Ministério da Saúde. E eu quero registrar aqui, como testemunha, ministro, o seu desempenho, a sua proatividade, o seu pragmatismo e sua proatividade, eu diria. É uma peculiaridade do ministro em efetivar essas parcerias que as universidades buscam, dando uma grande contribuição no Brasil para a melhoria, o avanço da qualidade das políticas públicas na área de saúde. Por parte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu também quero aqui registrar o agradecimento ao ministro Ricardo Barros por entender que essas parcerias com as universidades são frutíferas para o benefício de uma ação que é tão importante quanto a educação no Brasil, que é a saúde. Obrigada, ministro, e também desejo ao senhor, nos próximos desafios, muito sucesso. Obrigado. Obrigado, Ângela. Passar a palavra rapidamente ao presidente da EBSER, e depois passaremos outros temas da entrevista. Boa tarde a todos, é um enorme prazer estar aqui nessa coletiva com o ministro Ricardo Barros, que eu não conhecia, e hoje é um amigo, porque eu entendi e o vi como um homem que se preocupa com a saúde pública do Brasil. E é uma prova cabal, ministro, é hoje aqui, estava nessa mesa, com a universidade, representante, a reitora Ângela, com o diretor de atenção à saúde do Dr. Arnaldo, com a coordenação do ensino e pesquisa, a senhora Carolina, com os membros que fazem esse ministério, com o representante do Conazem, e dizer que os hospitais universitários, eles têm por obrigação o ensino, pesquisa e extensão. Nós somos ligados diretamente ao Ministério da Educação, mas não pode se furtar de olhar a saúde pública brasileira do ponto de vista da assistência. E essa foi a minha primeira conversa que eu tive com o ministro Ricardo Barros há um ano e oito meses atrás. Quero dizer que, com essa parceria, ministro, os nossos hospitais têm se mostrado superoperante, e em todos os índices, eles têm melhorado a partir desse envolvimento concreto com o Ministério da Saúde. Os hospitais universitários, que hoje a nossa rede é composta por 39 hospitais universitários de todo o Brasil, e o 40º entrou a semana passada, que é o de Uberlândia, e que nós temos um papel diferenciado, mas um papel de que temos a obrigação, a obrigação, não é a favor, é de atender os nossos usuários com a maior presteza. E os hospitais universitários, com respeito a todas as outras redes, mas ela tem um fator preponderante, que é formar novos profissionais para continuar atendendo essa enorme população que nós temos no Brasil, atendida pelo sistema útil de saúde. Ministro, foi um prazer muito grande ter trabalhado em parceria com o senhor nesse período da sua gestão e dizer que o Herbicé, a empresa brasileira de serviços hospitalares, que já fez esse agradecimento ao senhor em uma reunião que nós fizemos na empresa, que eu trago aqui de volta os nossos agradecimentos pelo seu empenho, pela sua correção e pela sua praticidade. O ministro não tem duas conversas, é sim, sim, não, não. E isso é que é importante para um gestor público que pensa em melhorar a sua população. Um grande abraço, um sucesso nas suas próximas atividades e tenho certeza que a sequência desse ministério será do mesmo ponto de vista que o senhor vem doutrinando até agora. Obrigado, Cléber, obrigado, Ângela. a diretoria do Herbicé. Alguma pergunta sobre esse tema? Se alguém tiver alguma dúvida, nós vamos trocar a mesa aqui agora para outro assunto. Alguém quer perguntar? Está bem. Obrigado, então. Obrigado, Cléber, obrigado, Ângela, obrigado, senhores, a sua diretoria do Herbicé. E vamos... Obrigado. Obrigado. Estamos acompanhando ao vivo do Ministério da Saúde entrevista coletiva com o ministro Ricardo Bafos. Ele anuncia melhorias para a rede pública de saúde. Vamos trocar a mesa aqui agora. Aí... Nós vamos falar sobre essas novas ações para a melhoria da saúde. A farmácia popular... Tanto faz, gente. Onde você pega, senta, põe a placa. A farmácia popular, que nós estamos aqui fazendo uma justificativa, nós vamos atualizar a tabela de preço da farmácia popular, que já não é atualizada desde 2012. A farmácia está com um orçamento de 2,8 bilhões no ano passado, estourou o orçamento em 300 milhões no ano passado. Nós temos... Nós temos um cálculo que considera, agora, como padrão, 7% para a margem da distribuidora, 38,2% para as farmácias, e o ICMS, que é diferente em cada um dos estados. Então, é o preço do produto, mas a margem da distribuidora, a margem da farmácia e o imposto. Esse é o valor. Soma tudo isso, é o preço que nós vamos reembolsar a uma farmácia, a entrega de um medicamento do SUS. Então, vejam bem. Nós temos o preço do fabricante, que é 1,2 bilhão. Então, 2,8 bilhões da farmácia popular, que eu quero vocês entenderem do que nós estamos falando. A farmácia popular consumiu 2,8 bilhões no ano passado, 1,246 bilhões foi o preço do medicamento em si, no atacado, a margem da farmácia, 778 milhões, o imposto, o ICMS, sobre o produto, porque a farmácia compra o remédio e vende para o governo. Então, quando ela compra, ela paga ICMS por substituição tributária da fábrica. E a distribuidora também tem uma margem de 83 milhões. Então, isso é o que compõe o preço conjunto da farmácia popular. Então, se vocês olharem essa tabela, nove produtos vão ter aumento, sete terão redução e quatro, depende do imposto do Estado, é mais ou menos, porque os impostos variam muito. Então, vocês vejam lá. No pé dessa tabela, tem uma flechinha para cima ou para baixo, que é se os preços estão subindo ou se os preços estão caindo. É claro que teve o cor-de-rosa é aumento, o verde é redução e o amarelo ficou igual. Então, vocês veem que a maioria dos preços estão sendo aumentados, mas há uma necessidade nossa de atualizar a tabela. Em muitos anos, alguns produtos ficaram muito mais baratos, outros ficaram mais caros. Então, o que nós temos? Por exemplo, a tenolol. O azul é o preço que a farmácia paga na fábrica pelo medicamento. O roxo é a margem da distribuidora, o verde é a margem da farmácia, que nós fixamos em 40% do preço do produto no atacado, e depois tem o imposto que está aí colocado. Então, nós temos... Esse produto tem... Só em três estados, ele causa prejuízo ou margem menor para quem distribui. Esse aqui, o cloridato, ele tem uma margem muito menor do que os demais, como vocês estão vendo. Praticamente, é só o preço do produto, a margem, e um pouquinho de imposto. A maioria, em todos os estados, ele toma a margem da farmácia. Em alguns estados, ele toma toda a margem e dá prejuízo. Aqui é o Losartana. A Losartana tem lucro em todos os estados. O Rio de Janeiro tem o menor lucro e o Mato Grosso tem o maior lucro. Então, veja bem, esse produto lá no Mato Grosso, por causa do imposto, ele custa R$ 0,14. E o Rio de Janeiro custa R$ 0,21. Então, para vocês verem como varia muito o preço por conta da tabela de impostos, que é uma pauta de impostos que o Estado publica e cobra sobre aquela pauta, independente do valor que é vendido de fato lá na farmácia. Então, os repasses, a insulina, nós compramos, Baia Farma está aqui presente, o secretário Fábio Pelas Boas da Bahia está aqui, nós compramos a R$ 10,50. Nós, o governo, a União, é o que a gente paga e manda para distribuir na nossa rede. Então, nós colocamos os 40% de margem mais o ICMS dos estados. Então, se alguém quiser, se a farmácia quiser distribuir insulina, ela tem esta estruturação de preço. opa, deixa eu voltar aqui. Então, ela tem a estruturação de preço. Então, se vocês entenderam bem, esse é o modelo que nós estamos estabelecendo e essa é a tabela que será publicada no Diário Oficial de amanhã com os novos preços. Então, o que nós estamos fazendo com a farmácia popular? O programa está mantido, tem 31 mil farmácias cadastradas, tem mais 50 mil farmácias querendo entrar no cadastramento. Lembrar os senhores que nós temos 41 mil unidades básicas de saúde para distribuir medicamento. Temos mais 30 mil farmácias credenciadas. Então, é amplo o acesso e 1.200 municípios brasileiros não têm farmácia popular. Portanto, só distribuímos na rede pública e não há reclamação de falta de acesso das pessoas nesses municípios. O programa está mantido, com margens padronizadas de 40% sobre o preço do fabricante no atacado para todas as farmácias. Está bem? Então, esse assunto farmácia popular está explicado. Vou passar a um outro assunto. O reator nuclear, um reator multipropósito, que hoje o general Tiguar estava conosco lá no GESIS. nós vamos comprar esse reator multipropósito para produzir os radiofármacos, que são utilizados para tratamento de câncer. E isso vai nos dar uma autossuficiência nesse setor. R$ 1 bilhão de reais para os 500, do segundo setecentos municípios. Lembre-se que o presidente liberou R$ 2 bilhões para os municípios, R$ 1 bilhão é na saúde. Então, eu vou assinar, aproveitar, eu já vou assinar que está pronto, essa portaria que está indo para o Diário Oficial também amanhã, que é a distribuição, mando para o Diário Oficial, para a distribuição desse R$ 1 bilhão, proporcionalmente, aos municípios, na proporção do FPM, que foi o acordo que fez o presidente da República. Muito bem. Nova PNAB. Nós temos, nós passamos, como foi decidido pela Nova PNAB, a financiar equipes de saúde da família, que não são aquelas equipes completas padrão, que é o médico, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, e os agentes comunitários de saúde. São localidades menores, que têm pouca população e que não precisam de toda essa estrutura. Então, o Ministério fechou agora na última tripartite, vai pagar 30% do que paga para uma equipe completa, para essas equipes que são menores, não porque são incompletas, porque não há necessidade para aquele volume de população onde ela se situa. Também, nós pactuamos na Nova PNAB que ia ter gerente nas unidades básicas. Então, nós passamos 10% a mais do incentivo do Saúde da Família para que se desvincule o enfermeiro da função administrativa. Porque a UBS tem um enfermeiro, o enfermeiro assume a situação de gerente e fica sem enfermeiro na equipe. Então, o objetivo qual é? É que o enfermeiro esteja disponível para fazer o atendimento necessário. então, o gerente com esses recursos, cada município vai desenhar uma solução de gerenciamento das suas unidades ou em conjunto ou individualmente, depende do tamanho da unidade. Mas é da autonomia dos municípios, os recursos estão repassados para isso. A enfermeira vai ficar liberada, os 128 instituições já se apresentaram para fazer a formação dos agentes comunitários de saúde em técnicos de enfermagem. Então, o nosso cadastro já tem 128 instituições e logo, então, liberaremos para cada agente comunitário escolher a instituição onde ele quer fazer o seu curso de técnico de enfermagem, uma valorização importante da categoria dos ACS. E o nosso investimento é 1 bilhão 250 para formar esses 250 mil profissionais. Também, os municípios poderão construir postos de saúde pequenos, 36 metros quadrados. Se a localidade é muito pouca população, ele vai lá e faz uma unidade compatível com a equipe que vai trabalhar e com a necessidade daquela região. Então, nós temos 15 tamanhos agora propostos, mas o mínimo é 36 metros quadrados. Foi a sugestão aqui do nosso presidente do Conor Gens, o Mauro Junqueira, ele que fez essa conta de 36 metros com os ambientes necessários. E nós, então, temos a flexibilidade do prefeito ter a estrutura do tamanho que convém, a equipe do tamanho que convém e nós, o Ministério da Saúde, participarmos da estrutura e participarmos também do financiamento da equipe, compatíveis com o tamanho da comunidade a ser atendida. A questão da EBSER, nós já falamos, e a informatização, que é a nossa prioridade. Aí vocês já sabem, nós já estamos com 18 mil UBS com o prontuário eletrônico, mas vamos agora iniciar a contratação através dos municípios das empresas credenciadas. Nós credenciamos várias empresas para poderem prestar o serviço de informatização nos municípios, assinei o primeiro contrato com a empresa na última tripartite e nos próximos dias, quando tivermos pelo menos umas 10 empresas já, nós abriremos para os municípios iniciarem a seleção, porque é livre o credenciamento, a qualquer momento novas empresas podem se credenciar para prestar o serviço. Então, aí estão o programa todo de informatização das UBSs é desse tamanho aí. 311 mil computadores, 290 mil tablets, 138 mil impressoras e 42 mil multifuncionais. Além da biometria, dos medidores de biometria em todas as unidades. Isso vai dar 22 bilhões por ano de economia, não repetindo exames, consultas e entrega de medicamentos. Então, nós fizemos também o que nós chamamos de logística integrada. hoje nós temos vários contratos e vamos ter apenas um contrato. Uma única empresa faz o recebimento do medicamento, o transporte, o armazenamento, a entrega nas unidades de saúde ou nas centrais dos estados e a logística reversa. Tudo isso agora terá um único contratado, que antes eram vários contratos, 40 contratos diferentes para fazer toda a logística. agora uma única empresa faz toda a logística, logo, se sumiu o medicamento, é a responsabilidade dela, se o medicamento foi mal acondicionado, perdeu a validade, não estava na temperatura correta, é a responsabilidade da empresa. Então, nós vamos agora ter um monitoramento muito bem feito dessa parte do estoque móvel dos medicamentos, além do estoque fixo com óros em todas as farmácias. Então, nós tínhamos nesse contrato, ele está custando para o Ministério hoje 170 milhões e a vencedora venceu com 97 milhões. Eu não sei por que esse número não está aqui, mas 97 milhões é a vencedora que está sob ainda prazo de recurso, poderável recurso de algum outro concorrente, mas nós saímos de 170 milhões que hoje são gastos para um contrato novo de 97 milhões por ano. É muito dinheiro de economia, mais posições de estoque, mais posição de parates e seguro, o contrato é bem mais, vamos dizer, mais eficiente para a gestão pública. A saúde indígena, nós estamos fazendo a contratação dos novos gestores dos D6, os fornecedores de mão de obra para os Distrito de Saúde Indígena. Então, foram publicados todos os editais, nós fizemos um debate com o Condiz e com todos os estados, em todos os D6, foi uma ampla negociação para chegarmos a esta solução. Qual é a solução proposta? Uma entidade que fornecedora da mão de obra por estado ligada a uma universidade do estado. Então, de modo que não vamos mais fornecer mão de obra para a saúde indígena, vamos fornecer atenção integral à população indígena, porque a universidade permitirá a interface com várias outras atividades e cuidará, então, de atenção integral à saúde indígena. Muito bem. Então, é isso. Nossa coletiva de hoje é para informar tudo o que foi decidido na última tripartite. Está faltando a regionalização da saúde aqui, que é um slide que não está presente, mas foi também aprovada a regionalização, 92 regiões de saúde em todo o Brasil para média e alta complexidade, e nós vamos aqui por a tabela da farmácia popular. Está o Mauro quer falar? Alguém quer fazer alguma consideração aqui, que eu vou abrir para as perguntas. Podemos as perguntas se houverem dúvidas sobre esses diversos temas abordados. Boa tarde, ministro. Sobre a informatização na saúde, o senhor falou que são 11 empresas que foram escolhidas, um contrato já foi realizado. Essas empresas, elas são, tem o nome dessas empresas, elas são empresas únicas, são consórcios, eu queria um pouquinho de uma explicação sobre isso. E eu gostaria também de saber... Dá o microfone para o Léo. Eu gostaria também de saber sobre essa nova logística para a distribuição e armazenamento de medicamentos. Qual foi a empresa que ganhou e quantas empresas participaram da concorrência? Obrigada. Leonardo Alcântara. Pode ficar em pé, Léo, por favor, para o pessoal ver você. Ministro, sobre a questão da logística, foram mais de 20 empresas que participaram. As cinco primeiras, todas foram com valores abaixo de 100 milhões. instituições. Então, houveram prazo para recurso, as empresas apresentaram recursos, agora nós temos até o dia 5 de abril para responder os recursos que houveram quanto à homologação da licitação. Do credenciamento, uma empresa foi credenciada... Leonardo, eu acho que é importante você registrar que o último custo para o Ministério da Saúde com logística e transporte e armazenamento foi de 185 milhões gastos no ano 2017. O contrato atual só de transporte é algo ao redor de 120 milhões. Só de transporte. Aí tem mais uma série de contratos de armazenamento, contrato de estiva, enfim, são diversos contratos que passam de 180 milhões o custo anual do Ministério. O credenciamento, uma empresa foi credenciada, é consórcio, quase todas que participaram foram consórcios e outras dez nós devemos estar finalizando a análise do credenciamento que o credenciamento não fecha, ele é sempre aberto. Então, nós estamos permanentemente recebendo empresas e entrando na fase de prova de conceito, de análise documental, de índices econômicos, quase todas são consórcios. Quantas? Hoje nós já temos... Quantas já entraram? Mais de 50, ministro. Só do Piobs, mais de 50 empresas e aí está em análise... Solicitaram o cadastramento. Isso, prova de conceito, já mais de 20 já fizeram, enfim, tem várias empresas. Mas, no contrário, é uma empresa só para fazer a solução? Não, não. Na realidade, o credenciamento, são credenciadas várias empresas e os estados, eles vão entrar com todas essas empresas que são credenciadas, elas dizem quais estados elas estão habilitadas para esse credenciamento e aí a seleção quem faz é o próprio município que entra com todas as empresas credenciadas e ele faz a escolha de qual solução é a melhor para ele. Isso com relação a... isso é o quê? Isso é informatização ou isso é... Informatização. Informatização. Sobre a estação, sobre a logística, é uma empresa só vencedora que vai fazer transporte, armazenamento, acondicionamento, tudo. Toda a parte que hoje são vários contratos. E esse da distribuição de medicamentos e armazenamento, isso foi uma empresa só que ganhou? É um consórcio? Não ficou claro para mim? Não, é uma empresa só que ganhou, né? E quantas empresas participaram da licitação? Mais de 20 empresas. Mais de 20 empresas, tá. Agora, não é arriscado deixar só uma empresa cuidando de toda a logística de armazenamento e distribuição de medicamentos, ministro? Pelo contrário, foi a nossa meta responsabilizar um único gestor, um único fornecedor por toda a cadeia de recebimento, transporte e armazenagem do produto. Porque, com isso, nós temos segurança de que qualquer desvio de carga, qualquer mau acondicionamento, há um único responsável. Hoje, como são muitos contratos, aí, quando acontece, você não consegue responsabilizar, porque um fala que foi o outro, outro fala que foi o outro, a gente não consegue responsabilizar. Então, esse foi um objetivo nosso, de otimizar, dar mais segurança e dar mais controle aos medicamentos que são, nós compramos centralizadamente 13 bilhões por ano em medicamentos. Então, realmente é necessário ter um processo de controle mais efetivo do transporte desses medicamentos. Ministro, só para acrescentar a resposta do senhor, não é proibido a subdelegação, a subcontratação, é permitida a subcontratação, mas, assim, a responsável, como o senhor gosta de dizer, é um CNPJ só, é uma empresa só. Nesse caso, foi uma empresa, no caso da informalização, são consórcios e empresas individuais também, o credenciamento é permanente, quantas empresas quiserem podem permanentemente irem se credenciando e o usuário é que escolhe, o prefeito escolhe de todas as opções que cobrem a cidade dele aquele que ele quer, não há, porque o preço é fixo para todos, então, a liberdade é do gestor de escolher, como no caso das agentes comunitárias de saúde que vão escolher também qual das cento e tantas universidades aí que já se habilitaram, ele vai preferir fazer o curso dele, é opção do usuário. Ministro, por quanto tempo dura esse contrato da empresa que vai organizar a logística e o armazenamento? cinco anos. Também queria entender melhor sobre essa medida provisória que deve sair amanhã, de onde que vem esses recursos, quem vai receber, como é que vai funcionar? A medida provisória foi um crédito feito por medida provisória, dois bilhões de reais na saúde, um bilhão de reais que estão sendo repassados aos municípios brasileiros na proporção do fundo de participação dos municípios. Então, esse decreto que eu assinei tem um anexo que diz cada cidade quanto recebe desse um bilhão e depois tem mais um bilhão que está em outros ministérios. Mas no nosso, nós estamos publicando hoje, no Diário Social de amanhã, o repasse desses recursos. Foram aqueles que o presidente Temer se comprometeu no final do ano com a Confederação Nacional dos Municípios. Esse recurso vai fundo a fundo, ministro, e os outros dois ministérios são o MDS e o Ministério da Educação que ficarão com o outro um bilhão de reais. 50% veio destinado ao Ministério da Saúde. Fora isso, ministro, eu queria saber até quando que o senhor fica, quem deve ficar no seu lugar. Minha cartinha de agradecimento para o presidente. O senhor vai entregar hoje à tarde? Vou entregar, nós temos uma solenidade da Ordem do Mérito Médico às 16 horas. Então, eu vou entregar para ele e quando ele quiser ele pode publicar a minha exoneração. E o senhor já sabe quem vai ficar no seu lugar como no Ministério? Não sei. O senhor encaminhou algum nome, alguma sugestão? Não, isso está sendo tratado diretamente entre o presidente do partido e o presidente da República. Deve ser alguém vinculado, então, ao PP. Esperamos que haja um entendimento nesse sentido. Ainda não há entendimento, então, não posso lhe dar notícias sobre esse assunto. Boa tarde, ministro. As medidas anunciadas hoje, elas são, o senhor fala como ministro ou como candidato? Falo como ministro, claro. Candidaturas, candidato só é aquele que pede registro de candidatura, portanto, dia 20 de agosto é o prazo final para pedir registro de candidatura. Após 20 de agosto, quem pedir o registro se transforma em candidato se tiver o registro. Se não, também não. Se não tiver registro, não será candidato. Ministro, eu queria entender melhor essas mudanças aí na questão da saúde indígena. O que é que prevê esse edital e como é que vai funcionar esse novo modelo de atendimento? Tocolini. Boa tarde. Esse edital que foi lançado ontem prevê a contratação de entidades nos moldes do conveniamento que já é feito hoje para o suprimento da necessidade da mão de obra indígena por todo o país. São 34 distritos que vão ser beneficiados por esses convênios. hoje nós temos três entidades que distribuem entre si os 34 distritos e a expectativa é que nós possamos conseguir mais entidades para participar com a sua capacidade e com a sua competência, melhorando aí a condição da qualidade de mão de obra oferecida para a saúde indígena. Você perguntou o que mais? Sim, nós estamos cumprindo um acordo do TCU que determina mais fiscalização e melhoria no acompanhamento dessa mão de obra que é prestada na ponta. Então, esse novo edital segue esse padrão indicado pelo acordo do TCU. Você falou quantos estão hoje? Quantos que tem hoje? Quantos? Não. Quantos? Três. Três. Boa tarde, ministro. Sou Frederico, Jornal Globo. Eu queria entender um pouco mais sobre a qualificação dos agentes de saúde. Isso será de que forma? Através de algum exame? Algo? Não. Os agentes de saúde que tenham o ensino médio completo poderão se inscrever para o curso técnico de enfermagem. Nós credenciamos as empresas, o preço é fixo para qualquer instituição de ensino. Eu não me lembro agora quantas são. O preço é R$ 5 mil por curso, 128 instituições já se apresentaram para formar técnicos de enfermagem. Então, assim que tiver a documentação de todas elas aprovada, que isso ocorre ali na Secretaria de Assuntos Administrativos, nós vamos abrir e cada CS pode escolher qualquer uma dessas 128 para fazer a sua qualificação. Todos os 250 mil agentes comunitários estão convidados pelo governo a se formar em técnicos de enfermagem no investimento que o governo faz, o governo federal faz para a qualificação da atenção básica. Certo? É livre escolha. Para colaborar, esse processo está previsto na nova PNAB, que foi aprovado de forma tripartite, Estado, Município e União. e é um processo de valorização da categoria, transformá-los em técnicos de enfermagem para ofertar também assistência na população com verificação de pressão, controle de glicemia e dar um apoio maior à população. Então, é um processo de valorização da categoria. Mais alguém? À mesa, alguém quer mais fazer alguma consideração? Pode falar, Mauro. Bom, poderia deixar de registrar a importância para os 5.570 municípios desse recurso anunciado, um bilhão de reais a mais, distribuído de acordo com o FPM, o pleito dos municípios, da Frente Nacional, da Confederação Nacional de Municípios. Então, eu quero agradecer muito em nome dos municípios esses recursos que vão impactar muito fortemente na saúde de todos os brasileiros. Ontem, não. Ontem, segunda-feira, entregamos em Curitiba 476 ambulâncias SAMU para renovação de frota. Então, eu faço um apelo aqui aos municípios que foram contemplados que retirem o mais rapidamente possível as suas ambulâncias para prestarem serviço à população. Pode falar. Mais uma pergunta, gente. Está chegando o microfone? Chegou. Olá, ministro. Helena Martins, da Agência Brasil. Só porque, como a gente está nesse momento de balanço, eu queria aproveitar para perguntar sobre aqueles recursos que iam ser destinados para as comunidades terapêuticas, com a mudança na política de saúde mental. Havia também ainda uma pendência em relação à regulamentação, de como é que seria a distribuição. Eu queria saber se isso já foi resolvido ou se vai ficar para o próximo ministro. A saúde mental recebeu mais 320 milhões. Era 1 bilhão e 600 o orçamento de saúde mental foi para 1,920. Com os novos serviços de residência terapêutica, com os novos investimentos CAPS, que nós reabilitamos, reajuste dos valores de internação hospitalar, toda a estrutura e 10 mil, 20 mil vagas de recuperação de dependentes químicos em comunidades terapêuticas. Então, isso tudo é um investimento novo que foi estabelecido. As práticas integrativas não têm custo. Elas estão já no valor que nós passamos no piso da atenção básica. Os municípios que querem oferecem essas práticas que são complementares aos tratamentos tradicionais. Está bem? Pode falar. Tem dúvida? É porque, pelo que eu lembro, ainda tinha um processo que ia organizar a regulamentação, a inscrição, o credenciamento das comunidades para que elas passassem a serem inseridas na rede de saúde. Sim, elas estão na Senad. Nós decidimos deixar lá no Ministério da Justiça a administração das comunidades terapêuticas. Nós, Ministério da Saúde, colocaremos 10 mil vagas, patrocinaremos 120 milhões. O Ministério, o MDS, o Ministério do Trabalho e a própria Justiça, que já tem 4 mil tratamentos contratados, é que completarão os 20 mil. Mas a gestão está no Ministério da Justiça e eles é que farão daí o modelo de credenciamento é com eles lá. Está bem? Obrigado, gente, vamos gravar. Nós acompanhamos ao vivo do Ministério da Saúde entrevista coletiva com o ministro Ricardo Barros. Ele anunciou melhorias para a rede pública de saúde. Foi anunciada uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para capacitação dos servidores do SUS com qualificação acadêmica. Foi atualizada também a tabela de preços do programa Farmácia Popular. Outra novidade é que o Ministério da Saúde vai comprar um reator nuclear multipropósito que será utilizado no tratamento de câncer. O ministro Ricardo Barros ainda anunciou o progresso da informatização das unidades básicas de saúde e também da formação de agentes de saúde em técnicos de enfermagem. Ainda, entre as melhorias anunciadas, estão mais recursos para assistência à saúde. Um bilhão de reais a mais para 5.570 municípios e o Distrito Federal. Os recursos serão liberados já no próximo mês. Nós ficamos por aqui. Mais informações com os nossos boletins de hora em hora. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. 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 E a TV do Governo Federal e a TV do Governo錯